Gente, vocês já viram um fogão imundo? Aqui em casa ainda não, né? Então, eu vou fazer um detergente que vocês ainda não viram aí no canal. É criação minha e eu vou limpar depois do fogão com o detergente para vocês verem o que é limpeza e brilho. E eu vou usar toda essa tralha aí, ó, que vocês estão vendo e fora o que eu não pude colocar em cima, que é a panelinha que vou cozinhar as cascas de laranja e mais alguma coisa, ok? Então, eu vou passando no passo a passo para vocês tudo que eu vou ocupar para fazer o meu detergente de casca. Vai ser o suco, o suco da casca de laranja, tá bom? Então, vamos começar a fazer para dar uma limpada nessa imundícia toda, ok? Fogo numa panelinha ou numa leiteirinha vai 500 ml de água. Nesse vidrinho aqui, ó, de conserva de pepino vai 500 ml, ele é de 500 ml, tá? É 500 ml de água aqui, tá? Agora vamos colocar as cascas. Aqui eu tenho seis cascas de laranja, ó. Aqui, ó, aqui uma, tá faltando um pedaço, ó, aqui uma. Vamos colocar na água ali, que já tá fervendo. Ó, o pedaço daquela, mais um pedacinho. Aqui, ó, aqui duas, aqui três, aqui quatro, aqui, ó, cinco. Ó, isso aqui é os restinhos das outras, aqui seis, ó, seis cascas de laranja, ó. Tá? Isso aqui é os restinhos das cascas que cai, que não fica inteiro junto, ó. Ó, agora a gente botou nos 500 ml e vamos deixar ferver, tá? Bota qualquer coisa em cima, eu vou botar o meu prato aqui, ó, que isso não tem tampa. Pelo menos esse aqui não tem tampa, tem uns que tem. E aí deixar ferver, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhadinha. Ai! Tem que pegar esse coisa daqui. A gente dá uma apertadinha assim, ó. Uma apertada assim, vai virando. Porque com uma mão, tá meio brabo, né? Com uma mão, não se consegue. Ai! Não sei um pouco esperto. E, Thorne, né? Aqui, ó. Aqui. 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 É. vamos fechar mais um pouquinho ai que quente vocês cuidem peguem um pegador olha quando quase secar a água você pega e tira e leva para o liquidificador para bater então vamos desligar o fogo e vamos levar para o liquidificador para bater agora vamos colocar aos poucos a casca de laranja para bater aqui no liquidificador vamos colocar aos poucos 500ml de água fria aqui botei um pouco, metade vamos ver se vai bater com metade de água que é 250ml e vamos bater eu estou no pulsar aqui como dizia para cá vamos colocar mais um pouquinho d'água vamos colocar mais um pouquinho d'água ó ó Ó, agora a gente vai coar ali, ó. E vamos bater o outro. O restinho, tá? Ali vai, vai, vai caindo ali, ó. Ó, tá pingando. Depois eu vou ver o que eu faço. Tem que pingar. Ó, mais 500ml pra bater o resto. Ó. 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 Fechar E bater no pulsar de novo E agora vamos colocar Para coar Tá pesado isso aqui, ó Tem que dar uma mexidinha Ou deixar escorrendo Tá querendo virar lá, ó Tem que fazer com as duas mãos, né Que assim fica ruim de mexer Ó E aí saiu o líquido ali Olha, eu vou mexer aqui Depois eu mostro para vocês Quanto, ok? Ó, eu apertei Tudo que eu podia ali com a minha mão E deu esse suco aqui, ó Olha, já tem uma baguncinha aqui, ó E agora eu vou colocar No fogo esse suco O açúcar Que já até molhou um pouco aqui Ó, e Eu vou colocar O sabão Líquido Então Vamos para o fogo Ó, de suco Deu 600 ml Ó, vamos colocar 600 ml De suco Agora Vamos contar As colheres de açúcar Uma Duas Três Quatro Ai Que coisa Não estou conseguindo pegar Cinco E seis Que é bem cheia Seis colheres de sopa Bem cheia Mexer bem Por isso é bom ter suco Já prontinho Já faz Já deixa guardado Para ir fazendo Esses produtos Ó Eu não guardei Porque nem tem lugar Mais que eu guardo O mesmo é as cascas De laranja Peraí Agora vai O sabão líquido 300 ml Ó Onde está os ml Ai, gente Nossa, é para lá ainda Ó 300 ml E mexer bem Ó Mexer bem Pra dissolver o açúcar E misturar O sabão líquido Junto com o suco De Da casca de laranja Bem misturadinho Dá um calorzinho aqui Isso dá brilho E tira gordura É um brilho imenso Que dá É muito bom Eu adoro esse produto Eu acho que vocês vão adorar também Façam igual Que vocês vão ver Que vão ter Bastante assim Sem custo nenhum Quase nenhum Depois eu vou limpar o meu fogão Vocês vão ver Que beleza Que beleza É só fazer Você usa A casca de laranja Para tudo Aqui É bom Para tudo Bom Acho que já dissolveu Bem Tudo Deixa eu dar uma fervidinha Que é a casca de laranja Para não ter problema Então temos que deixar ferver Porque a casca de laranja Pode estragar E assim ela não estraga Vamos dar brilho E limpar tudo Bom Vamos desligar o fogo E colocar Em três Não Aqui nós temos Seiscentos Vamos colocar água Num outro pote E já volto Nós temos agora aqui Dois e quatrocentos Dois litros E quatrocentos ml De água E vamos colocar Aqui O nosso produto O suco Das cascas de laranja Com o sabão E o açúcar Que foi desmanchado No fogo Agora a gente vai Mexer bem E colocar E colocar Deixa eu ver agora Onde está aqui 300 ml De detergente Não consigo tirar A tampinha Desse detergente Está me dando Um banho Aqui Oxe Vamos ver assim Vai demorar Ó Peraí que eu vou desligar Aqui E vou Abrir Esse aqui Ó 300 ml Aqui De detergente Vamos colocar Aqui Dá uma sacurititinha Aqui Para pegar Todo o detergente Mexer Bem Olha a cor Que ele ficou Natural Que linda Mexer bem Isso E agora Vamos colocar O shampoo Seda 150 ml Como a gente faz Nos detergente Eu vou Botar aqui também Porque está danado De pegar tudo isso aqui Já volto com vocês Ó 150 ml De detergente De detergente Não Gente De shampoo Agora É de shampoo Seda Ok Vamos colocar Ali Tirar o excesso Que Não dá Para deixar Nada Fora Bom Agora Vamos mexer Tudo Olha A espuma Vamos mexer Bem Hum Olha só E o cheiro Aqui Que coisa Mais boa Da laranja E do shampoo Tudo junto Assim Está perfumado Olha Que lindo Depois Eu vou mexer Aqui Depois eu mostro Para vocês Como ficou Porque não está Dando para ver Né Está muito Fechado Isso aqui Com essa espuma Mas eu ainda Não terminei De colocar Tudo Eu vou tentar Tirar Aqui Ó A cor Olha Espuma Tudo aqui Olha A cor Olha A cor Que linda É muita Espuma Que está Fazendo Vai limpar Muito E dá Um super Brilho Bom Agora A gente Vai colocar Álcool Para conservar É 150ml De álcool Onde está O ml Ali Aí Ó 150ml De álcool Vamos colocar Aqui E mexer Olha 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 Espuma De novo Gente Agora Agora Vou trazer Tá pronto Tá Já Tá Pronto Agora Vou trazer Os pós Para Colocar Peraí Vamos tirar Mais um pouquinho Da espuma Olha Só Esse é Um detergente Abrilhantador Super Abrilhantador Então Eu vou lá Buscar os potes Para colocar Tá Depois a gente Vai fazer O teste No fogão Ver se o produto Que é um detergente De louça Um super polidor De alumínio Inox E lava louças Se ele vai Caber todo aqui Né Ó Tá tudo aqui Tem uma louça ali Para me lavar E o produto aqui Vamos começar A preencher Aqui Vamos fazer Primeiro O último A última Coisinha Que a gente Ainda não fez Ok Ó É retirar Um pouco Um pouco Do produto E colocar E colocar O sal Que a gente Ainda não fez Isso A gente Não podemos Esquecer A última Parte Que é Três Colheres Bem cheias De sal Para engrossar O nosso Detergente Viu? Já foi Três Agora vamos Mexer Bem Redissolver O sal O sal Também limpa Né Engrossa E limpa Vamos Dissolver Bem Nele Ó O sal Fim Gente Eu uso Esse sal É Cis É É Bem Fininho E é Bain Bom Já deu Pra Mexer Agora Vou pegar A colher Aqui De novo Da pia Aqui Tá limpa A pia Viu Gente Olha Tá limpinha Ó Peguei A colher De volta Que eu tinha Deixado Lá Já achei Que tava Tudo pronto Mas quando Eu fui Olhar Como que eu Vou mostrar Ele não Tá grosso Não Vamos Engrossar O nosso Detergente E começa a fazer Espuma Espuma É Ó Tá bom Um pouquinho Perfumado Bom Agora Vou ter que tirar De novo A espuma Ó Mas sai 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 Da Sai Da Da Sai Espuma Ó Já tá Cheio Aqui De Espuma Ó Ó Ó Vamos Agora vamos pegar e colocar. Olha a espuma que faz, gente. Olha a espuma. Ui, agora, ui, quanto ia fora, nossa. Aqui agora. Mais um pouquinho. Olha a espuma. Agora aqui, pra gente fazer a limpeza no fogão, tem que ser de detergente, porque isso aqui é um detergente. Tanto pra louça, como pra lavar inox, alaninho. Lava tudo muito bem, gente. Limpa a parede, limpa tudo, é um produto único. Olha só. Olha a espuma. Olha a espuma. Agora vou colocar nas garrafinhas, que é três litros de detergente. Super poluidor. Agora na outra garrafinha. Tá mais perto aqui. Não vira a garrafinha, que tá meio pontinha. Olha a espuma. A espuma com o líquido daqui. Olha só. Ainda sobrou aquilo ali e mais esse espumedo com o líquido aqui nessa panela. Então, olha aí, ó. Coloquei tudo aqui. O detergente de casca que foi coada, né? Casca de laranja que foi coada. Fizemos o detergente só com o suco. Ok? Eu espremi toda a laranja, que ficou aquilo lá, ó, o bagaço. Entenderam? E aí ficou só o líquido pra gente fazer o detergente de laranja, ok? Agora vamos fazer o teste no fogão. Olha como ficou, ó. E é esse detergente super polidor de alumínio inox. Limpa parede, limpa piso, limpa azulejo, limpa tudo. É desengordurante. É feito com o suco da casca de laranja, ok? Vamos agora fazer a demonstração no fogão. Vamos passar o detergente aqui, a brilhantador, ó. Limpar o fogão, deixar ele brilhando. É um produto barato, podemos fazer bastante. Que vai dar brilho em tudo, vai limpar tudo. O meu é um fogão velho, mas o inox dele tá sempre brilhando. E quando você suja o fogão e passa esse produto, depois da segunda vez suja o fogão, você só passa um detergente comum e ele continua com o brilho. Ele segura o brilho. O fogão fica tão bonito. T Заíba te regrindos aqui. Tem cock tá um porta. Vamos lá. Bom, agora vamos passar o paninho. Ele é super espumante, olha, e dá brilho, olha, faz uma espuma. Bom, eu vou enxaguar e limpar o fogão aqui, depois eu mostro pra vocês. Olha, ali já tá mostrando brilho, olha. Ele dá brilho, olha o brilho, ó. Viu? Ele ficou limpinho, ó, o brilho que ele dá. O inox fica brilhando, ó, fica parelhinho, olha o brilho. Ele fica parelho, o brilho dele, ó. Sai todos arranhando, ele com o tempo vai ficando lisinho, perfeito, parece novo. Então, usem, façam esse produto que é maravilhoso, ok? Aqui na minha pia, pra verem como que fica. Vou tirar alguma coisa daqui. Ó, deixar esses aqui que eu vou lavar, pra vocês verem. Eu acho que já viram como é bom esse produto. Vamos passar aqui, ó. Eu acho melhor passar na esponja. Vamos lá. Vamos lá. Quanto mais você usar mais, ela vai ficar bonita. E faz muita espuma. Vamos tirar com um pano com mais água. Olha, brilho. Olha o brilho da pia. Olha lá o brilho. Olha, fica tudo brilhoso. Vamos lá. Olha o brilho. Olha, eu tenho certeza que você vai amar esse produto, esse super polidor de alumínio. Esse detergente novo, pra mim ele já é antigo, que eu faço há tempo, há anos. Ele é bem antigo. E sempre dei brilho nos meus inox, panela e tudo. Agora eu não tenho mais panela de alumínio. Eu tenho essas pretinhas, né? E só a panela mesmo de fazer sabão. E olha, o brilho que dá, só os inox aqui, ó, pra dar brilho. Olha só. A pia fica uma beleza, ó. Olha o brilho, ó. Ela abre um brilho enorme, ó. Esse detergente é ótimo, gente, ótimo. Façam na sua casa. Deem um brilho nas suas panelas. Deu pra ver, né? Que ele faz um baita brilho. Eu aqui no meu telefone, o telefone não mostra muito, mas pessoalmente aqui tá super brilhoso. Ó, super brilha. Então, ó, façam que vocês não vão se arrepender, vão adorar e vão querer fazer sempre. Beijos a todos. Aqui tem uma esponja sequinha. Eu vou fazer o teste da espuma pra vocês e do brilho. Aqui. Ó. Não tem nada. Ó. É só água. Agora vou colocar o detergente. A espuma que ele faz, ó. Ó. Então, agora vou botar mais um pouquinho d'água aqui que saiu. Pronto. Olha. O copo. Tô lavando o copo com uma mão, tá? Pra mostrar pra vocês que esse detergente faz espuma e dá brilho também nas louças. Olha. Olha. Olha a espuma aí. Tem que lavar, né? Tem que lavar, né? Tem que lavar, né? Bom. Eu já passei nele. Então, agora vamos enxaguar. E já virei. Ó. Ó. brilho, ó, viram o brilho? O brilho da louça e faz espuma, ok? Então, amigos, até o próximo vídeo. Beijos a todos! Esse é o super abrilhantador de suco da casca de laranja. São três litros de detergente super abrilhantador, ok? Ele desengordura, ele dá brilho, ele perfuma toda a sua casa.